O Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E essa trajetória começou com um sonho, levar desenvolvimento para associados e suas regiões. Vamos conhecer alguns momentos importantes dessa história? O cooperativismo de crédito chegou ao Brasil com o padre suíço Theodor Amistad, que lançou as sementes de uma nova forma de organização. Em 1902, ele e mais 19 pequenos produtores criaram a primeira cooperativa de crédito da América Latina, a Caixa Rural de Nova Petrópolis. Viajando pelo interior do estado, o padre Amistad ajudou a formar novas cooperativas, que se reuniram na central das Caixas Rurais. O movimento cooperativo ganhou força. Em quatro décadas, já eram mais de 500 cooperativas em todo o Brasil. Mas em 1964, entrou em vigor a reformulação do Sistema Financeiro Nacional, que limitou o funcionamento das cooperativas de crédito. Esse foi um grande desafio para o cooperativismo de crédito. Mas os ideais e o sonho dos pioneiros permaneceram vivos. Alguns anos depois, foi sancionada a lei que definiu a política nacional do cooperativismo e o regime jurídico das sociedades cooperativas. E assim, nos anos 80, foi criada a primeira cooperativa central de crédito rural, a COSECRER Rio Grande do Sul. E a seguir, vieram as COSECRER do Paraná, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O reconhecimento ao cooperativismo veio com a nova Constituição, que assegurou os direitos das cooperativas de crédito e formar instituições financeiras. O crescimento e a busca pelo trabalho conjunto resultaram na integração das cooperativas, com a marca CICRED, sendo adotada por todas as cooperativas da COSECRER Rio Grande do Sul, COSECRER Paraná, COSECRER Mato Grosso e COSECRER Mato Grosso do Sul. 1995 trouxe um marco importante dessa história, a Constituição do Banco Cooperativo CICRED, o primeiro banco cooperativo privado do Brasil. Três anos depois, o CICRED ultrapassou as fronteiras do país, filiando-se ao Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, o OCO. Buscando estar ainda mais preparada para o crescimento, no ano 2000, foi criada a Confederação CICRED, um centro de infraestrutura para compartilhamento de serviços e a corretora de seguros CICRED. O ano de 2002 marcou a chegada do CICRED no estado de São Paulo. Em 2003, chegamos ao estado de Santa Catarina. Neste mesmo ano, foi permitida a livre admissão de associados, abrindo as portas para que pessoas de diversas atividades econômicas pudessem se juntar ao cooperativismo de crédito e ao CICRED. Para ser uma instituição financeira cooperativa cada vez mais completa, em 2005 foi criada a Fundação CICRED, que busca cultivar a essência do cooperativismo em programas de educação e iniciativas em âmbito nacional. E também neste ano, ocorreu o início das atividades do CICRED nos estados de Goiás, Tocantins e Rondônia. Em 2006, vieram a administradora de cartões e a administradora de consórcios e, continuando sua expansão, o CICRED chegou ao estado do Pará. Logo em seguida, foram constituídas a CICRED Participações e a CICRED Fundos Garantidores. As relações estratégicas internacionais do CICRED cresceram nos anos 2010 e 2011. Foram estabelecidas as parcerias com o Rabo Financial Institutions Development, do Grupo Rabobank, Sistema de Crédito Cooperativo Holandês, e com a International Finance Corporation, membro do Grupo Banco Mundial. Neste mesmo ano, ocorreu a união das centrais CICRED Paraná e CICRED São Paulo. 2014 marcou a expansão para o Rio de Janeiro e, no ano seguinte, o CICRED concluiu o modelo de governança corporativa do AUNAS Cooperativas e Centrais e foi iniciado o processo de filiação da Central Norte-Nordeste. Em 2016, o CICRED revitalizou a sua marca e apresentou sua nova identidade visual, continuando o seu intuito de ser uma instituição financeira cooperativa, moderna e inclusiva. Neste ano, também chegamos à Avenida Paulista. O importante marco da transformação digital teve início em 2017. Este ano, também trouxe a expansão para o Acre. Em 2018, houve a chegada em Minas Gerais e ao Distrito Federal, além da conclusão do processo de migração das cooperativas e da Central Norte-Nordeste. E mais de 100 anos depois que o Padre Teodoro Amistar percorreu as estradas rurais do interior, 2019 lhe trouxe uma grande homenagem. Foi nomeado patrono do cooperativismo brasileiro. Em 2020, o CICRED dá mais um passo em seu projeto de expansão no território nacional com a inauguração de sua primeira agência no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. No ano de 2021, seguimos em expansão e chegamos aos estados do Espírito Santo e Amapá. O CICRED comemora 120 anos de trajetória do cooperativismo de crédito no Brasil em 2022. Neste mesmo ano, atingimos a marca de mais de 6 milhões de associados. E com nossa chegada ao estado de Roraima, passamos a atuar em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Chegamos ao presente, mas essa história não termina por aqui. Continua sendo escrita todos os dias por seus associados, em mais de 100 cooperativas espalhadas pelo Brasil. Sempre unidos pela força da cooperação. investiguação o ou mourir emissionamos em assim o ENTER o você Obrigado.